O que desapareceu foi o Tado Matuto, não tem mais. Você procura, anda qualquer interior desse, não é com o Matuto para fazer um carro. Aquele Matuto bom, não é aquele Matuto que aparece hoje. Os Matutos de hoje em dia, tudo tem um número na camisa. Pode procurar que aqui está cheio de Matuto com um número na camisa. Tem um aqui na frente, que quando eu falei, ele pegou o número e botou debaixo do braço. Mas eu estou vendo. Matuto, meu povo. Era aquele que quando você via de longe, já sabia, aquele é do sítio. A mão encostada aqui atrás. Andada. E quando estacionava, o pé no gancho. Matuto que não tem esse negócio de estar esperando, não. Ele resolve na hora. É aquele que não fica na porta atrapalhando. É aquele que vai para detrás da parede. O padre celebrando a missa. Os cristãos de costa. E ele perturbando. O padre. Queria falar com o senhor. Ave Maria cheia de graça. O povo olhando para trás. E ele, padre. É ligeirinho. O padre ciente. Está atrapalhando. Lá vem ele. Matuto tem uma espreguiçada. Que eu não sei que preguiça eterna é essa. Padre. É pecado nós ganhar dinheiro. Com a desgraça dos outros. Claro que é, filho. Então devolva o dinheiro do meu casamento, padre. Pelo amor de Deus. Pensa que só sofre o padre da igreja católica? Não. Sofre também o pastor. Porque quando chegaram essas igrejas no interior. As portas eram fechadas e aquelas zoadas. Porque cada um tem um ritual. O ritual da igreja católica. Como é? Sentado. Em pé. De joelho. Sentado. Em pé. De joelho. E isso uma hora e meia. Quem tiver problema de fisioterapia. Vá para a igreja. Quando tiver três missas durante o dia. Com 15 dias você está zerado. Na igreja dos crentes. É diferente. Porque simplesmente. É um grita a grita que não acaba mais. Ai meu Deus. Jesus me acuda pelo amor de nosso senhor. E as portas fechadas. Na porta tem o obreiro. Que é aquele cidadão. De manga comprida. De gravata. Que está ali aguardando só o seu contra-cheque. O matuto é curioso. Passou. Viu a zoada. Sou mago. O que é que está vendo aí dentro. É Cristo. Operando. Isso hoje em dia não tem anestesia não. É no cru. Pelo amor de nosso senhor. Matuto. Nem toda a vida se dá bem. Porque quando você vê o matuto chorando. Lhe pedindo alguma coisa. Mão de pilão na cabeça dele. Ele está ali querendo tomar as coisas. É a maneira como o matuto tem que lhe enganar. É conversando mole. Chorando. Você vê. Uma entrevista no interior. Pegou uma velha daquela minha senhora. Não sabe nem o que é. Aqui na saída. Onde tinha manzuar. Polícia Rodoviária Federal. Antes do Natal. Estabelecida. Fiscalização. Lá vem o motoqueiro. Sem capacete. Quando viu a blitz. Freou. Desceu e veio empurrando. O guarda disse. Documento seu. E da moto. Ele disse. Eu posso contar uma história para o senhor. Antes. O guarda disse. Amigo. Eu estou aqui para fiscalizar. Mas diga a sua história. Olha. Eu comprei essa motinha. Para pagar em 24. Quatro vezes. Para levar a minha mulher na escola. Que ela é merendeira. E para levar os meninos também. Para estudar. E eu prometi a mim mesmo. Seu guarda. Que quando eu completasse. Os dois anos. Terminasse de pagar. Eu ia levar ele empurrando para Juazete. Para o Juazete. Para o Juazete. Para o Juazete. Para ele mandar vencer. Antes do Natal. O guarda. O guarda com o coração mole. Vai. Passa. Meu amigo. Passa. Pelo amor de nosso senhor. Lá na frente. Ele doido para subir na motinha. Quando menos esperou. O guarda da polícia rodoviária encostou do lado. Meu amigo. Fui contar a sua história para o meu espetor. Ele chorava feito menino. Mandou eu se vindo de batedor com você. Até lá. Para ninguém roubar a motinha. Matuto. Não brinque com Matuto. Matuto está se acabando. O único que sobrou foi Vicente. Não quer sair do síndio. Nem dando nele. Zé. Não sair não. O mundo está se acabando. Você não vê a escolha maçã que está aí rapaz? Nesse mundo. Como é que a gente vai fazer rapaz? O Brasil está se acabando. Zé. Não está nada. Quem está se acabando é o povo Vicente. Está se acabando. É pai estupando filha. É simplesmente mulher. Apanhando o filho que quer dinheiro para as drogas. É uma confusão. Eu digo é fogo né rapaz. Isso é. Eu digo você vê o ano de 2014 Vicente. Foi um ano que ninguém fez nada. Ele disse vai piorar esse ano. Eu digo que é isso. Vai. Porque se eu fosse, Zé, dono do calendário, eu ia botar dezembro como o primeiro mês do ano. Eu digo por que ele disse, veja só. Dezembro é um mês que ninguém faz nada. As mulheres tomam conta das lojas. Se você der, Zé, a sua mulher, até um decreto a ela da grossura no tijolo de oito furos, ela entrega a você em janeiro mais fino do que uma folha de papel. Eu digo, Zé, não sei não, Zé, não sei não, eu nunca dei, mas ela pede. Rapaz, trate bem sua mulher, homem. Ele disse, eu? Eu trato ela bem demais, Zé. Eu já passei até do limite. Zé, você trata a mulher bem demais, ela acha que você é empregado dela. Só pra você ver como tá esse negócio de mulher e homem, Zé, eu vou pro meio da rua, os bandidos chegam, ou o dinheiro ou a vida. Aí eu vou e volto pra casa, ela fica com os dois. Eu digo, não é assim não, Vicente, tu tá aí com onda. Não, não tô não, Zé. Tu tá aí por fora de mulher. Num dia que um homem conseguir agradar uma mulher, no outro dia ela amanhece morte. Porque mulher é feito zebra, amansou, morreu. Já viu alguém montado num azedo? Eu digo, não, não vi não, Zé, tô vi não. Só isso. Zé, só pra você ter uma ideia. Tu chega cedo em casa pra tu ver. Tua mulher olha pra tu e diz, oxe, tá doente? Aí tu vai e chega tarde. Ela diz, vai morar na rua. Aí tu chega triste. Ela diz, o que é que tu tem, menino? Aí tu chega alegre. Olha a faca. Ela diz, tu aprendeu isso com a rapariga? Foi, tu não é assim. Então, não tem bom, Zé. Alegre, triste, cedo, tarde, ela reclama. Só, Zé. Mês de dezembro. Eu digo, Vicente, eu não sou, eu sou muito fã não. As pessoas esqueceram. Ele disse, exatamente, Zé. Esqueceram que a festa de Natal é uma festa religiosa. Maior prova de amor não há. O amor divino numa criança, Jesus. Trocaram pelo fresco de um papai noel, que ninguém sabe nem que porra aquele fresco mora. O cabra com uma roupa de chenile, grossa. Um calor de lascar aqui no Nordeste, porque onde ele mora, lá na Lapunha, faz 50 graus abaixo de zero. Os velhinhos daqui do Nordeste, atrás de ganhar um dinheirinho, de frente das lojas, no setão. Um calor de torar. O mel descendo, o pobrezinho no meio da rua, sentado numa cadeira. Tirando foto com o menino cagado e mijado, Zé. E ainda tendo que estar alegre e fazer ro-ro-ro-ro-ro-ro. Ro-ro-ro-ro, uma porra, rapaz. Vão rezar, bando de bixiga. Vão ajudar seu semelhante. Agora o negócio é comprar presente. Puxa, pra cá e pra lá. E o tá do homem, Zé. É otário. O que é isso, Vicente? Que revolta é essa? É fraco, Zé. Só que você tenha uma ideia. Todo dia é dia da mulher. Dia das mães. Dia dos namorados. Dia da patroa. Dia da secretária. Não tem um dia dos homens. O único dia dos homens é em agosto, que é o dia dos otários, que é o dia dos pais. Vicente, dia dos otários. Diz-se exatamente. É o dia que a gente dá dinheiro pros meninos comprar presente pra gente. Mas, simplesmente, Zé, não fique pensando que o homem tem sorte, não. O mês de dezembro é o pior que tem, o pobrezinho. Aí traz um Papai Noel. Que eu admito, Zé. A gente usar lá as coisas de fora, se não tem no Brasil. Mas, meu amigo, Papai Noel, eu vim pra cá e ainda trazer os viados dele, rapaz. Pera aí, com essa safra de viado que a gente tem, Zé. Zé, viado tá andando feito coento, de mói. Vicente, isso é homofobia, tu não vai que tu te lasca. O que é que tu tem a ver com a preferência sexual dos outros, Vicente? Zé, esse negócio de Papai Noel nunca deu certo. Eu diga, e esse nome, Vicente, veio de onde? Ah, Zé, isso era antigamente que as escolas soltavam as crianças. Às cinco horas da tarde. Nesse ano, soltou às três. Juninho chega em casa, a porta do quarto da mãe entre aberta, que ele entrou com um veinho, cabelinho branco, barbinha branca, comendo a mãe dele. O bichinho voltou, ficou na cozinha, triste, a empregada. O que foi, Juninho? Aí ele olhava e dizia, Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. E foi ficando, Zé, esse negócio de Papai Noel até hoje. Conhece o veinho pro Papai Noel. Aí eu digo, mas Vicente, tu tem cada ideia. Ele disse, Zé, ninguém faz nada nesse país, não. De 365 dias, o ano passado só se trabalharam 120. Como é que ficam os empresários? Com o cabelo em pé. Porque pagam imposto de 30 dias por mês e o cara só trabalha uma semana. Sem contar com uma coisa, Zé, que é típica de brasileiro. Não tem outra nação. É nosso. O empresário. Imprensado, o feriado é na terça, segunda? Imprensado. O feriado é na quinta, sexta? Imprensado. Um primo meu de Juazeiro, na Bahia, liga. Vicente, o que é que tem esse ano, 2014? Ele disse, nem a Copa. Se em 2016? Nas Olimpíadas, rapazes, vão me imprensar em 2015? Bora, é pouco tempo, é só um ano, não vale nada. Zé, janeiro, se ninguém fez nada em dezembro, janeiro é férias, Zé. Depois, fevereiro, é o carnaval. E no meu tempo, Zé, o carnaval. O carnaval era só quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Quarta-feira, de manhã, eu tomava um pouco para saber onde era que estava o fígado. Era eu e Júnior atracado. Para descobrir de que lado fica o fígado. De tarde ia trabalhar. Hoje em dia, com o meu rojão. Quinze dias antes de prévia. Boco do Babalu, Boco não sei o que, Muriçoca, não sei o que, lá vai. Quinze dias. Mais seis do carnaval. Vinte e um. Aí, Pernambuco, achou pouco, inventou um tado, um bacalhau na vara. Bacalhau de batata, bacalhau de não sei quem, bacalhau de mamãe, aí lá vai, estamos bacalhau. Mais quinze dias. A Bahia, que vive nesse conflito bacana com Pernambuco, para ver quem faz mais festa, ele disse, ah, é assim. Quer dizer que Pernambuco quer fazer mais festa do que a gente. Já sei. Inventaram de lavar as calçadas das igrejas de Salvador. Tem bem pouquinho a igreja lá. Lá está faltando é padre. Você passa nas igrejas, tá? Precisa-se de padre. Por favor, trazer currículo. Zé, é trinta dias. Quando termina o carnaval, nós estamos dentro da semana santa, que de santa não tem mais nada. O povo só pensa em beber. Não se lembrar de Jesus no nascimento, vai se lembrar da morte. Você encontra com os papudos ali. Mas eu só tomo vinho. De Jorubeba. Naquele vinho que você toma, fica com a boca preta. Daquele que o ano passado teve uma promoção. Viu um envelope de cipalena, é o novo, no gargalo. Você tinha que dormir no terraço, porque não entrava em casa a dor de cabeça. A cabeça desse tamanho. Meu Deus, o mundo está se acabando, Zé. Eu ia para a Mari. A profissão do nosso senhor morto, Zé. Nosso senhor deitado ali em cima, aquela festa. Mais de duas mil pessoas se esfregando um no outro. Todo mundo rezando. Fui esse ano para lá. Quatro bebos segurando, andou. Três biatas desafinadas. Vem, velho, o padrão vai cantar para lá. Desça aqui nessa rua, vai lá para o lado do açúcar. E eu olhei assim e disse. A que situação chegou a profissão do nosso senhor morto. Um bebo que ia segurando, andou e disse. Vai piorar, Vicente. Eu disse. Mas Vicente, pior do que eu já está. O bebo lá, Zé. Chegou para mim e disse. Olha, para o ano. Esse mago que está deitado aí. Se quiser vir, vem andando, que a gente não traz mais não. Sobrou até para Jesus, Zé. Meu neto que foi criado dentro da igreja. Chega, voinho. Eu posso contar uma história da Páscoa. Eu digo. Coisa boa. Escapou um. Diga, filho. Lá vem ele. Voinho. Aquele escoelhinho. Quando bota aquele ovinho. Morre. Olha, rapaz. Não, diga, voinho. Eu digo, filho. Voinho, aquele ovo crocante que tem aqueles pitucos. Dói mais. Eu digo, filho, filho, filho. Eu nunca caguei ovo, filho. Para saber se dói ou não dói, rapaz. Pois é, Zé. Desmoralizar a Semana Santa. Quando terminou a Semana Santa, nós entramos no São João. E no São João é uma confusão. Porque tem uns que são raízes. E o outro que são modernidade. Eu digo, rapaz. A gente tem que chegar perto dos jovens. Ser do jeito que eles são. Para a gente não perder o embalo. Não, Zé. Meu São João. Ainda é o tradicional. Eu digo, pô, meu São João. Sabe como é? É com essas bandas. Das bichas. Das coxas grossas. Aquele tal de aviões. Que onde posa. Junta a gente. Que não acaba mais. Uma Solange que está gostosinha. Está no ponto. O doidinho lá. O nosso amigo Xande. Está bem bonitinho. Eu conheci aquilo um troço, Vicente. E é só com o dedinho na mão. No bolso. A dança dele não é muito difícil, não. Todo mundo aprende. E a música é fácil. É só dizer. Riquelme. Tu acha, Vicente, que eu vou trocar uma banda bacana dessa por teus trio Pé de Serra? Aí Vicente batiu de lá. Zé. Não vê o que foi escuro, não? Não vê, não? Está certo que no trio Pé de Serra não tem essas mulheres bonitas que tem nessas bandas que tem em aviões. Eu sei que o trio Pé de Serra, o sanfoneiro só tem um dedo de cortar durex. O zabombeiro é fumando um cigarro que a brasa já está perto da boca e ele... O velhinho do triângulo com um prego na finela, uma lata d'água embaixo e ele no triângulo. Quando o triângulo fica vermelho, ele... Dentro d'água. Mas é... Forra boa é no interior, velho, é no sítio. Primeiro, não tem geladeira. A geladeira é um tambor de 200 litros, cheio de pó de serra e jornal, e aí você veja dentro. Outra, não tem nada ligado, só um amplificador Giannini, que é para ligar da sanfona, para o negro escutar. Chão de barro batido e aguado. As mesas de ferro. E o transformador da energia pequenininho, só com a canela, para alimentar a forrageira do sítio. Não pode ligar uma lâmpada, velho. Essa forrageira que já é ligada, e ligar a lâmpada aí, as lâmpadas ficam. Querendo apagar. Matuto, velho, este gambiarra, ancho de luz. E não tinha essa safadeza que tem hoje em dia. Menino novinho, 7, 8 anos, na putaria. No meu tempo, os meninos iam para as festas com a mãe. E só ia depois de 16 anos. Tá lá. 16, 17, amanhã entra no forró. O sanfoneiro dá a carga no amplificador. Vamos agora, hein? Energia demais, o transformador satou a canela. Todo mundo no escuro. Quando é que vai arranjar o pantonista? E outra. Que forró do sítio, Zé? Você não vê o outro daqui pra aí. O escuro é breu. Um dos meninos chega e diz, vou arranjar uma negra, que eu não vou voltar pra casa em soço. Se dando é debaixo das mesas, mão na perna de uma, de outra. Eu vou levar pra lá. Que não estará daqui. Meu amigo. Sabe que nesse mundo da gente, ninguém sobra. Deu de garra logo na perna de uma bichinha. Bichinha puxa o joelho pra debaixo da mesa. E um agarra, beija, cheira, puxa. Ele disse, vou dar o nó na saia dessa gata. Porque quando chegar a energia, eu vou procurar ela. Nó cego, Zé, que dava pra tirar de faca. Saiu por ali, chegou a energia. Vamos embora. O forró começou. Tá o irmão do menino mais novo, encostado no tambor. Onde era que tu tava, rapaz? Uma hora dessa, ele disse. Amando. A gata tem tudo a ver comigo. Meu, já fiz o que eu queria, agora a gente já pode ir embora. Cadê a mamãe? Ele disse, vai tirar o nó que der na saia dela. Que não sai nem com a moléstia. É louco. Forró bom, Zé. Que o bom mesmo. Não era pra dentro do forró. Era fora. Vendo os bebês que não conseguiam entrar de tão mamado que tá. Dois bebês mirrando no capim. Meio de junho. Meio chuvoso, meio frio. Catinga de pó e vanoar. Teretetei, teretetei, aqui e acolá. Dois bebês. Um tava tão embriagado, Zé. Que em vez de segurar na minhoca, pegou no couro do cinturão. E eu queria, Zé, que se tu tivesse algum amigo médico, me ajudasse a descobrir que músculo é esse que o bebo tem no pescoço, que ajuda ele a mijar. Em todo lugar que eu vou ter um bebo mijando, é uma mão na minhoca, uma mão na parede e a cara. Eu acho que o músculo é no pescoço, ele vai fazendo assim e vai bombeando mesmo, bombeando. E o pior, bebo não tem consideração a nada. Porque desde que nasceu, trouxe aquela minhoquinha que ajuda ele num evento, outro. Não. Quando baixar a cara aqui, olha aí, costa de lado com nojo. Ele tem nojo da dele, imagina a dos outros. Tá lá o povo, Zé. O outro de lado, ele agarrado do couro, botou força pra mijar aquela água quente descendo na roupa. Começou a chorar, né? O de lado disse, o que é, Geraldinho? Ele disse, eu não sei não, Ademar. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu estourei um ovo. O que, rapaz? Foi olhar e disse, oh, pelo amor de Deus, tu nem tirou a rolinha pra fora. Tu tá mijando com o cinturão. Ajeita pra cá, ajeita pra lá, vão em direção à vila. Matuto, gosta de soltar bomba, peito de véia, traque. Agora, foguetão, os bichos têm medo. E tá lá. População doce, e toma tudo com a brasa na mão, é só pra botar no foguetão. Quando ia botando, ainda se tem coragem não, toma tudo. Ia rodando. Bebo, é bicho destemido. Dessa porra, pra agarra. Um chapézinho desse meio, ele agarrou aqui na taboca, a boca cheia de cachaça, quando ele assoprou a brasa, pegou logo fogo na mão. Pá, pá, sacudindo a areia. Eles me dão, que agora vai. no fundo da taboca, a taboca feita. Ele agarrou no pau e disse, pô, onde é que você vai? A festa é aqui embaixo. Não ficou ninguém. Era o povo mergulhando dentro dos capim, pipoco, que só a mulher, rá, 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 e uma banda dos chapéus dele, passar voando lá. Isso era que era forró, Zé. Isso era que era São João. Eu digo, é, Vicente, só que esse ano, antes de terminar o São João, nós entramos na pior fase da nossa vida, a Copa do Mundo. Vicente disse, não gostei, não. Copa do Mundo, eu sabia que ia dar errado. Eu digo, você é fuleira, igual a maioria dos torcedores brasileiros. Isso que é isso, Zé. Eu digo, fuleira. O torcedor brasileiro é fuleira. O torcedor brasileiro é desse jeito. O Brasil vai jogar. Enfeita a casa. Uma roda de fusca com uma banda de galeta em cima. Cerveja, tira gosto, está todo mundo na sala, todo mundo vestido de Brasil, lavar o Brasil com a bola, passou para a galera, gol, gol do Brasil. Enlouquece todo mundo. Isso é Brasil. Brasil. Sou brasileiro. Indóida. A bola vai, bola vem, pum, o time adversário empata. Todo mundo calado. Olha. Não digo nada. Essa defesinha. Bola vai, bola vem, não sei o que, bola vai, o time adversário, dois a um. O cara vai dizer, vai te fuder, rapaz. Essa porra, presta, rapaz. Bota um cara feito filipão. O filipão entende o que é de futebol? O cara vai jogar, rapaz. O centroavante, plantado. Pegou o Fred, fez um buraco, botou o Fred, adubou, plantado. O próprio Fred ficou tão preguiçoso que o único gol que ele fez na Copa foi deitado. A única coisa que eu gostei, Zé, era de ver os meninos da seleção brasileira tudo com a mão nas costas um do outro. Eu vou, eu vou, eu vou pra casa, eu vou. Esse ano vai dar certo porque o técnico é Dumba, é o último anão que tá rafadrando. Amigo, essa Copa, obrigado. Obrigado. essa Copa não ia dar certo, eu já tava sabendo. Falta de informação, tem que informar direito, tu já sabe como os portugueses são, rapaz. Portugal, vem, vem, joga, passou pra outra fase, chegou o Cava da FIFA. Seleção de Portugal agora vai jogar em Natal. Foram embora, queriam votar em Dezembro. homem, não sabe eles que tem uma capital ali, no Rio Grande do Norte, com o nome de Natal. Escolhambação, sério. O Brasil foi descoberto de novo pela Alemanha. Foi do mesmo jeito que descobriram o Brasil. Vieram pro Brasil, se instalaram na Bahia, em Cabralha, deram presente aos Índios, comeram as Índias, fuderam o Brasil e ainda levaram o ouro. Foi igual, não foi? Eu digo foi, foi igual, foi igual. Foi igualzinho. Zé, um país desse tamanho, eu vou só lhe explicar, eu queria comandar o marketing pra você ver que abertura eu ia fazer, que mascote eu ia botar. Veja só, nos anos 60, a Copa do Mundo no Chile, a gente sabe que o Chile é uma tripinha de nada. Mas o mascote do Chile era uma ave de rapina chamada Prontor. Ela tem um metro e dez de tamanho, a asa dela é três metros de envergadura. quando eu dizia Copa de Fulibão, é Chile. O Condor. Que naquele tempo a televisão lá de casa era um ABC arroz de ouro, um móvel de madeira. Todo dia a mãe apanhava uma parte de cupim em baixa. Depois de três anos eu digo, mamãe, não tem mais cupim nessa televisão não, deve estar saindo agora dos móveis da novela, porque não é possível. Três anos tirando cupim nessa porra. Outra coisa, hoje em dia é todo mundo com churro de gordo, é tudo, olha, no controle. Antigamente tinha que se levantar e mudar da catraca, senão não chegava. Tinha que ligar em janeiro. Ela ia esquentando. Mas veio, passava um menino ruim, chutava o fio, apagava. Ficava aquele ponto na frente do tubo. Você tinha que esperar apagar para ligar de novo. Aí era pedido a Copa do Mundo, porque só ia esquentar em setembro. É, quando aparecia aquele condom, o vento que saía no microfone, nos autofalantes da televisão lá de casa, era tão forte que assanhava o cabelo de mamãe. Copa do Mundo nos Estados Unidos, a águia, aquelas garras, dando no voo dentro do estádio. o povo se barcando. Copa do Mundo na Inglaterra. O mascote, leões da monarquia, um de frente com o outro. Leão de rico. De rico. Cabelo dado, chapinha, tudo bacana. tinha esse negócio ali, um lanzudo com o cabelo enrolado. Copa do Mundo na África do Sul. Os tigres de Bengala. Aqueles tigres que treinam aqueles meninos para a corrida de São Silvete. Vê se eles pedem um. Que lá o técnico chega e diz logo, olha, moreno, faz carreira que nós vamos sacar os bichos. Quando vem pra cá dá show. Treinamento. Copa do Mundo no Japão. Os samurais só com o bicho. Todo mundo em casa tremendo. Copa do Mundo no Brasil. Um peba. Um tatu. Porra. Um país desse tamanho, Zé? Lugar de tatu de peba é onde? No buraco. Ele diz, pronto. Foi pra onde nós fomos. Zé, se eu... Obrigado. Se eu fosse organizar a abertura, eu deixava tudo que aconteceu. Tirava o peba. eu ia botar um animal que representasse nós. Animal simples. Que ninguém dá valor. Mas um animal de presença. Um animal símbolo da nossa virilidade. Eu disse, qual é, Vicente? Isso, jumento. E eu ia emprestar o meu. Eu digo, que tu tem um jumento? Eles têm um gabinete. Gabinete é um jumento velho da orelha ruída, o rabo troncho, ninguém dá nada. mas quando ele se apresenta, que ele bota aquela marreta pra fora, aquilo é uma marreta. Eu já levei ele no veterinário, Zé, mas vim de ver e o veterinário disse, Vicente, seu animal não é aleijado. Ele não tem cinco patas. Eu queria botar ele lá, dentro do vestiário. depois que passasse as negras dançando, aquele povo tudo bacana, um foco de luz, um canhão. Tá ligado? Eu digo, tô ouvindo, você é, tá ligado? Um canhão de luz. Lá vinha, gabinete. E dando peito. Quando ele disse que ele tava num lugar estranho, Zé, que ele desse um freio, o povo de plé aplaudindo ele com as orelhas murchas, entrava um atleta. Tocha do Brasil. Bandeira na outra mão, mais perto da bandeira, um mulango, um pedaço de pano. Embebido e passado na carteira de uma burra no cima. Molhado só com aquela babinha. que o atleta desce duas voltas em gabinete e ele sentindo já o aroma, quando fosse pro cá, vai sair o mulango. Ia começar a abertura agora. Que gabinete ficasse. E botasse a marreta pra fora. Eu queria ver aquele povo do estrangeiro, aquelas mulheres gordas, olhando pro marido, dizendo, filho, compra um animal desse pra nós. E o galego dizendo, não é aqui pra tu, é. Compa pra tu, pra mim é uma porra. Isso sim, zera aqui Copa do Mundo. Eu digo, é verdade. Mas nós tivemos a infelicidade de quando passar a Copa do Mundo, a gente entrar numa eleição. Ele disse, não falam, não falam. Eu digo, foi que eu, ele disse, tô no pré-guísmo do cacete, rapaz. Eu confiar em político, rapaz. Tu pode confiar em político hoje em dia? Fui na onda aí, ó, do candidato do estado do seu Aécio. Tô com 300 mil de pré-gui. Ele disse, tu foi apostar? meu filho? não. Comprei 3 caminhões, porque não era ele dizendo o tempo todinho, vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de mudança. Tô com as 3 porra. Tô com os 3 caminhões parados, dá sorte que eu tenho amigo meu que tem uma vacaria. Disse, é, vou lhe entregar umas cargas de estrumo. Tu já pensou, Zé? Eu tenho que entregar bosta agora, depois desses anos todos. Zé, campanha política era boa antigamente, Zé, que os vereadores não tinham nada, era pobrezinho, lá no sítio, pobre mesmo. E o povo sempre pediu as coisas, chegavam aquelas velhas. Vereador, dá pra me arranjar 500 estelhas? Só, gente, só se eu descobri a casa de mamãe pra lhe dar esse sustento. Vereador, me arranja dois real pra eu completar o leite do meu menino. Ele só tinha completo com água, rapaz. O que eu gostava mesmo, Zé, era das bujingangas com cabadava nessas canções pro leite. Cochão de capim, vale pra botar gai na motinha, sapato, camisa. agora tinha dois negócios especiais. Óculos e dentadura, a velha chapa. Óculos, o prefeito chegava logo, Junho, faça aí sem pares de óculos, agora faça no grau 7. Eleitor não tinha direito de levar receita pra fazer tudo direito, não. Grau 7. Aí Junho dizia, mas como é isso negócio pro meu patrão? Diz que não, porque de 7 pra baixo pega todo mundo e de 7 pra cima também. Então 7 é um grau intermediário. Meu amigo, o Zogra era no balaio. Chegava a pobre das veias do sítio. Não, esse a minha vista tá embaçado. Ah! Melhorou muito com esse. Porra, tudo certo. Posso levar 3? Que pobre gosta de uma promoção. 3 Zogra, minha comadra. Ela disse, é um pra perto e um pra longe. E o outro? Ela disse, pra procurar os dois quando perder dentro da casa. Não, não. Vai levar só um. Ela veio a botar o Zogra. E era uma lente antiga, meu povo, que saiu de linha. Mira e lux. A lente era grossa nas bordas e fina no meio. Você botava os aí, fazia... ficava aquele olhinho de cobra no meio, bem pequenininha. Quando a velha botou os óculos, os óculos feitos. Lá vai ela. Chegou na porta, abriu a bolsa, pegou uma moeda. Disse, menino, me dê um cacho dessa pitomba. Menino, isso é... Minha tia, isso é... O moleque da senhora está vendo o pitomba aqui. A reduzida... A reduzida era grande. Dentadura... Meu Deus! Dentadura... A pobre das mulheres não tinha direito de provar. Não. Prefeitão velho no proteto. Faça sem pares de chapa unissex. Unissex, ela achava, era porque dava em homem e mulher. Quero ver meus eleitores rindo. Aí o proteto caprichava. 42 dentro em cima, 38 embaixo. Essas veinhas que você ainda vê no interior nas feiras do domingo. Aquelas veinhas que a chapa não cabem na boca. Ela não consegue fechar a boca. A boca fica... Parece que ela está com um patamanto na boca. A frente da boca fica aparecendo na tela de uma F4000. Ela... Desaprende a falar e só fala cuspindo. Aí o cara chega e diz meu dono Joaquim, nada machucou, ainda mora lá no sítio. Aí ela... mas a chupa chupa caca com um macacá. Aí a chupa quer cair. Aí ela... mas a chupa caca pá... com um bebo de lado. Olha ela e diz... Essa porra dessa velha não é daqui não Isso é do estrangeiro Que porra foi que ela disse? Que porra é essa? Pior Que aqueles prefeitos antigos já tinham botado Pai, filho, irmão, menino E ele tá indo pra reeleição Chega o babão do secretário Prefeito, esse ano tá difícil Não vê não Eu não vou me aposentar Um derrota Botar rural na praça avisando Quem quiser pedir as coisas que venha Venha Eu vou dar tudo O povo chegando, o cabanotando E o prefeito de cima do burcal Os coxão de capim, pneu de bicicleta, cama de alava E aquele pedindo aquele troço Saque de cimento, telha E ele anotando E não entra as telhas aqui pra dar as afim Uma carrada de barra pra não sei o que em areia Um menino abestalhado Desses do sítio que cresceu demais A ureia do cangote Lá vem ele Prefeito Eu sou noivo, mas mesmo que não sei O prefeito disse que me adece Não, prefeito, é porque eu não tenho aliança Começa o nome ele Geraldo Bota aí, Geraldo Lutou É o pai da aliança Trouxe as medidas O povo no sítio faz medidas Com um cordão Amarra o cordão no dedo Dá um nó No outro dia o prefeito ganhou Aí veio quem pediu e quem não pediu Ninguém gosta de perder A multidão Derrubaram logo o muro da casa do prefeito O prefeito nome já veio Já vai Aí o vale da estrela E o vale não sei o que Dando os vales O mago não consegue chegar na frente Mas é tanto assim Parece o boneco de Olinda Passando de cima do povo Ele fica gritando Prefeito 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 O prefeito nome já veio Que olhava ele Ó o prefeito disse Bora, distribui os negócios Tem um safado ali com onda pro meu lado Prefeito Tinha aquele grito O prefeito olhou e ele O prefeito disse Vem cá Vem aí se eu prometi Dar o rabo a alguém Com o cabalho Porque eles prometem mesmo Não brinque não Eu digo Vicente Passamos pelas eleições Dois turnos Tudo certo Agora ele diz tudo Agora Zé Do jeito que esse mundo vai Eu digo O que foi que houve? Ele diz O que foi rapaz? Vai, vai, vai Dois homens de mão dada Deixe pra lá Vicente O que é que você tem a ver Com a cor da pele dos outros? O que é que você tem a ver Com o credo Ou a religião dos outros? Torcida pro time Cara Mas da gente tem que ter preconceito Por outras coisas Por fome Por roubo Por falcatrua Esse sim é o nosso preconceito Rapaz Agora preconceito Porque o cara tem outra preferência sexual Zé Você está assistindo muito a televisão Não dá pra mim não Não dá pra mim não Eu sou do tempo Que homem foi feito pra mulher E chave pra fechadura O que tu acha bonito Zé? O que tu acha bonito? As professoras estão ficando doidas Não pode reprovar Que hoje é uma fábrica de jumento No Enem saiu aí Zé Acaba perguntando Quem foi? Dom Pedro II E o infeliz respondeu Primo de Dom Pedro Minuto Sobrinho de Dom Pedro Ora Dom Pedro II Prova de biologia Que são glândulas? Ele contou É os meninos que ficam detrás das travas Pegando as bolas Gandula Essa é a fábrica de jumentos É que nós estamos formando Aí a professora faz Feminino de homem Um grita lá Viado Tá certo Não tá certo? Tá certo Tem que dar a nota Feminino de mulher Sapatão Tá certo Ao outro lado Pode ser chupa-charque? Pode Anota Tudo direitinho Zé Casou Foi dois homens Zé Tá certo Zé Que ele casasse Se fosse pra lá Pra vida dele Malcaba casar E ainda adotar Um menino de seis anos Zé Como é que fica a cabeça Desse menino Bichinho entra no banheiro Tem um safado Nu Tomando banho Papai 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 E o safadista Tu não viu a de tua mãe Da tua e da minha Isso é safadeza Zé Por isso que eu quero voltar Por isso que eu quero voltar pro sítio Zé Eu não quero me encontrar mais com ninguém na cidade não Zé Virou esculhambação As mães de hoje Zé Deixa eu lhe dizer só uma coisa meu compadre Zé eu fui perder minha virgindade Eu tinha 15 anos de idade Zé Hoje em dia menino Menino De sete, oito anos É dentro da putaria Numa média de vontade de valtizar Porque é o valtizar pra cá Valtizar pra lá E as mães Fez com as lesas Não Ele não tá vendo nada de mim Ele tá jogando Um dry mandrash Um dry mandrash Um caralho Esse fresco Tá atolado na putaria Menino de sete, oito anos Sabe mais safadeza Que a gente Meu neto Zé Chegou com o tablet daquele Aí disse Ai vou indo Aí eu fui ver Que galega da porra rapaz O cabelo parecia As crinas de um cavalo Palomino Bem branquinho O cabelinho dela Os olhos azul A ventinha afilada A boquinha Dessas bocas da moda Boca de piada Linda Os peitos é Parecia dois cabides A cinturinha E eu Quando chega Aqui embaixo Uma rola Eu digo Ei Vai pra lá Satanás Fim de Beuzebu Sabe o que meu neto fez? Voinho É assim mesmo Eu digo assim mesmo O que safado Isso é montagem Que montagem Voinho Na Índia Tem não sei quantos milhões Desse tipo Nos Estados Unidos Também Já estão registrando Assim Registrando O filho Se é pai Já tem Masculino Feminino E transgênero Ele quer dizer que transgênero Agora é mulher com rolo Ele me mostrou Ele me mostrou a pesquisa Foi não tem? Tem O mundo está se acabando Mas comigo Não cola não Nem venha Porque se chegar num lugar A mulher começar a paquerar comigo Tá lua Chego logo perto dela Mostre o tai Eu não vou entrar errado Eu digo Vicente Isso é maneira de abordar Uma mulher Rapaz E se ela não quiser mostrar Ele Isso eu desculpo 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 Você sabe como é Que esses viados fazem Pra não aparecer o catomba Que os homens tem Ele corta uma borracha De pneu de bicicleta Amarra no cunhão Puxa por debaixo das pernas Trai pela regada da bunda E amarra na cintura Ele fica parecendo coico Corpo É que tem um cunhãozinho Na bunda Aqueles dois ovos Então se ela não quiser mostrar Eu espero ela passar Quando ela passar Eu Chuto na bunda Se ela fizer Ah E eu digo Ah pra lá Rapariga Agora me pegar Não pega não Tá vendo Porque no meu tempo Sabe como era que um jovem Começava a vida sexual Eu ligar com água Normal 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 não Era uma cabrinha Era uma burrinha Não era até Antônio Hein Júnior Era uma burrinha E quando nisso Era na beira do açude Zé As lavadeiras lavando roupa De pé na beira Com a saia arregaçada Os meninos vendo o papo da Ema Dentro dos matos E ó Punheta Um negócio sadio desse Punheta Tá fora de moda Tá fora de moda Fora de moda Eu ia pegando doença Com as meninas As meninas Sendo também transmitidas Doença venérea Pra lá e pra cá A AIDS Que aumentou demais E Zé Câncer No colo do útero Com os exames Os exames de papo anipulau Os governos Deixam à disposição O índice de meninas Que vão procurar lá Desse tamanzinho Tá se acabando Zé Eu me lembro Rapaz Que tinha dois primos Na beira do açude Do domingo Se voca E aí eles Vamos comer essas lavadeiras Tudo na mão E Zé Os meninos antigamente Não alisavam não Tinha menino Que tocava tanta punheta Que tinha que pedir Cuspa emprestada Aí Jóca disse Amigo Jóca Isso que é isso Falou pro outro lado Pra escarrapateira Que eu vou ficar aqui Dentro do capim Toda lavadeira que chegar Que abri as pernas Nós Oito horas da manhã Os dois Onze horas Um se levantou Jóca Vó O outro se levantou Todo o suado O que é? Já gozasse? Eu disse não Não goze não Que essa é mamãe Aí hoje Uma putaria dessa Rapaz O mundo tá se acabando Rapaz Diga amigo O mundo não tá se acabando É porque tá caminhando Aí pra se escolher Uma ação mesmo É falta de respeito Rapaz Mas Vicente É aquele cara Que nasceu No meio do século passado E quem tem mais de 50 Vive angustiado No meu tempo Não tinha isso No meu tempo Não tinha isso É relaxar E acompanhar Esse tempo Que tá isso Não vai morrer doido O tempo é pra frente Não é pra trás não Meu filho Tá difícil Mas eu gosto mesmo É do pai do Vicente Que é aquela sabedoria Só sou modito Que o povo chama ele De ignorante Ele não é Eu tinha um amigo Em Juazeiro Que papai do céu Levou ele Lunga Lunga dizia Zé Eu não sou ignorante É esse povo Que faz pergunta besta Eu saio de casa O vizinho Seu Lunga Vai chover hoje Ele diz Estou vindo de casa Não é do céu Como é que eu vou saber Que vai chover E seu Lunga É assim mesmo Porque o povo Quer saber uma coisa E pergunta a outra É desse jeito Nesse chovestia Chovestia Lunga Do sem máfaro Um sinal C10 Amarela Sem ar-condicionado Quando a chuva cai O mormaço cobre Dois dedos Do vidro aberto Ele detesta Dar informação Porque ele diz Você dá informação Quando termina Parece outra pessoa Acaba a pergunta do outro Não adianta Lá sai ele E a mulher E a mulher Zé Foi uma inimiga Que você botou Dentro de casa Tudo que você fizer Ela é contra Se você parar No semáforo Vem um menino Com revólver Dinheiro Relóis Senão vai estourar Sua cabeça Você conseguir Tomar o relógio Do menino Ei rapaz Vai matar o menino Você diz Não Eu vou devolver O revólver A ele Para ela tirar Em mim Você não quer Ficar viúva É desse jeito Um cara No carro De lado Olhando Olhando para o seu mirro Matendo rapaz Matendo rapaz Para não brigar Com você Amigo O senhor sabe onde é a rua Duque de Caxias Sei Sei Seio Subiu o vidro Foi A mulher disse Pelo amor De nosso senhor Que homem Ignorante Milo Ele queria saber onde era Queria não Se ele quisesse saber Ele perguntava Onde fica Ele perguntou se eu sei E foi essa discussão Quando ele chega em casa Que abre a porta O telefone convencional Trim 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 Ele já Puto Do outro lado Alô Quem está falando Você Eu ainda não disse nada Aí a mulher Deu um Para fora Saia Vá para a rua Pelo menos Eu não morro do coração Ele disse É agora Aí o pé Ele com o Guaracu A mulher lá Vai sair nessa chuva Miro Deixou o Guaracu Ele disse Não vai mais não Vai deixar para sair Na outra agora Então vou Vou esperar estiar E lá vai Foi estiando Estiando Quando ele vai Saindo A mulher na frente Do portão E mulher Quando quer uma coisa Ela não pede logo não Filho Me dê dinheiro para isso Só me dê isso aqui Não Ela fica feita de carcorro Quando quer cagar Arrudeando Miro Que dia é hoje Eu disse Quatro Hoje é quanto do mês 28 Tu não está lembrando de nada Estou Está faltando Dois dias para pagar água Lua e telefone Fazer Oh Miro Oh Miro Deixa de ser incensível Viu Miro Nós estamos completando 40 anos Que nós casemos Miro Oh filho Vamos comemorar Eu mato um bode Eu disse Oxi Quer que o bode Tem a ver com isso Mato seu irmão Que foi quem apresentou O evento Aí vai descontar No bode Para a rua Aí Miro Sai de casa Na hora Que está largando Uma menina Da escola Lá vem os 5, 6 Com a jardineira Assim Aqueles com a leve De freira As menina Toda bonitinha E ele com o chapéu Na cabeça A menina Ele disse Oi senhor Miro O senhor não tira o chapéu não Para coçar a cabeça Ele disse A senhora tira a calça Para coçar o cu Ele disse Vigia Velho da boca podre Meu Deus Aí ele Num barraco A véia do barraco Não venha Que aqui não vende Bebida fiada Ele disse A senhora quer me hormigar É na frente do povo Eu quero é uma cocada Abri o vidro Daquelas bodegas No interior Tirou uma cocada Quanto é a cocada Ela disse Dois reais E uma cana Ela disse Dois Ele disse Troca Ela botou a cana Ele Vai saindo Para a cuspe Ela disse Engraçado Não vai pagar a cana Não Ele disse Eu não troquei Na cocada Então paga a cocada Eu comi cocada Para pagar a cocada Chega na rua Para cuspir Na calçada Está um pobre do rapaz Pedindo informação Os caba safados Da cidade Viram Aí disse A gente não pode lhe dar Essa informação não Compadre Porque a gente não conhece Não Aquele velho que está ali Até nos correios Já trabalhou O pobre do rapaz Chegou lá E disse Amigo Onde fica a rua 7 de setembro De que ano Ele disse Eu não sei não Ele disse Eu não posso ajudar 7 de setembro Isso é uma data Então eu digo 7 de setembro De quanto Eu não sei não Não posso ajudar E voltou A velha morida Ele disse Minha tia Ô velha Fátima Eu estou com dinheiro aqui Não tem esse negócio Enfiado não Agora bota uma cana Para mim A velha com raiva dele Uma garrafa de querosene Embaixo do balcão No copo Matuto não é bicho Que pega em copo Fica olhando Brincando Não Ele passa a mão No balcão E nem sabe 4 dedos De querosene Miro As lágrimas Eu disse Quanto foi Ela disse 4 reais Deu 10 Ela disse Não tenho troco Me deu troco De pavio Pavio Isso é um tiragosto Que eu conheço Para querosene É pavio Esse velho É no outro dia Bem cedinho Chega Vicente lá em casa Zé pelo amor de Deus Tu que conheces A advogada A turma bacana Vamos só Vamos ver se a retajeita Pai Eu digo o que foi Deu um murro Num rapaz Dentro do ônibus Agora deu um murro Num rapaz Que morreu para casa A polícia foi atrás E tinha ido mesmo A polícia Atrás de seu amigo Os policiais na porta Seu Miro Quem é Seu polícia O que vocês querem A gente quer só conversar Seu Miro Vocês estão em quantos aí Somos dois Então conversa entre vocês mesmo Eu não quero conversar não Conversa aí Seu Miro Nós vamos botar a porta abaixo Eu cheguei Ajeitei com os vários Desde que eu levei Na delegacia Fui lá Paguei fiança Defei tudo bacaninha Quando eu vou saindo Eu digo Mas seu Miro Num idade dessa Se eu dar um murro Num rapaz Dentro do ônibus Dê e dava de novo Aquilo é um atrevido Eu digo O que foi que houve Disse Zé Só para você ter ideia Eu subi com minha mulher No ônibus Ele passou na frente Da minha mulher E disse A senhora tem os cabelos Tão cheirosinho Aí eu Na cara É desse jeito Como é que matuto Vai pro dentista Quando o queixo Já tá assim Um fogo dentado Que ele bota um pano Com nó de cana E fica dando pressão A mulher disse Hoje você vai no dentista Que eu não aguento Esse barulho Levou ele Levo ele Vé abusar E o pano Dentista disse Vamos preencher A ficha Seu nome Valdomir Sou É a Sousa Com S Ou com Z Com S Com S Com S Com Vera Zou Conhece o plano Fica bom Não vou mais Pra aí Que porra de ficha não Ava a boca A senhora Olha o dedo Esse aqui Tá arrancou Passou antibiótico Antinflamatório Depois de 10 dias Miro na feira Comprando uns legumes Mais frutos O dedista Bebendo pra turma Num baile Só aquele velho Ignorante Onde ele tá Seu Miro E o dedo Melhorou Não ficou com o senhor Eu não tô sabendo não O velho chato Do cara Miro tem um caminhão O velho Não é esses caminhão De hoje em dia Meu povo Com os caminhões De vocês A roda é pequenininha Você fala com o motorista Da janela O freio É a vácuo Você dá a mão aqui Ele vem ali Para aqui Ar-condicionado Tem um amortecedor no banco Todo geladinho O som Não O caminhão de mira É um fenemê Pouco de vocês Que estão aqui Conhece A roda era desse tamanho O motorista Vinha o povo na rua Assim feito Eu tô vendo vocês Lá em baixo Não tinha ar-condicionado Todo motorista Daquela época Não tinha cabelo Nas pernas O calor do motor Fazia logo A depilação Era uma perna Mais grossa Do que a outra Que era de freiar O cara subia no freio Você dava com a mão aqui Ele ia parar E mamanguá Miro entra Trazendo umas bujingangas Do sítio Para vender na feira Enguadinha Encosta Documento Você e do carro E tem no interior Esse tipo de documento Não tem Mira a mão no bolso Desse conta Para o guarda O guarda honesto Diz Que isso meu amigo O senhor está querendo Me comprar é Mira disse É ou não Para que porra Eu quero um guarda Nem lugar Para botar um guarda Lá em casa Eu tenho Eu vou comprar um guarda Passou o macho E arrancou O guarda queria morrer Entrou na baratinha Da polícia E trancou ele Lá na frente Lá vem ele freando 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 Quando parou em cima O guarda Foi puxando o revólver Desça velho safado Desça Para eu lhe dar um tiro Ele olhou e disse Pronto Que revólver Peba é esse Cabala Não vem aqui Eu tenho que descer Para ele atirar E o revólver Não tem força Velho vagabundo Mas o que Miro Tem de bom É porque é trabalhador Ele trabalhou em uma banquinha Dessa de feira Que vendia melancia E o dono da barraca Seu jai me disse Olha As melancias são pequenas Qualquer criança come Não venda a metade Só inteira Talamiro Desse tamanzinho Todo em saca Chega um cara desse Que luta MMA A caureia parece Dois repolhos Me dê uma banda Dessa melancia Eles Venda não Só venda inteira Venda a metade Porque o PROCON Não vende meu amigo Se eu fosse do seu tamanho Você já tinha ido embora Tu não vende O senhor é o dono da banca Não sou Nosso senhor está insistindo Seu jai me disse Que eu não vendesse Vai perguntar Seu jai me Está bom Você não quer Saiu pelo corredorzinho Seu jai me lá atrás Ele não viu O rapaz veio atrás dele Ele disse Seu jai me Eu acho que hoje Eu pisei em rastro de cor Seu jai me disse O que foi Ele disse Eu fiz de rapariga Desde hoje Que atenta Para comprar metade De uma melancia Seu jai me fez E esse rapaz Quer ficar com a outra banda Eu vendo Venda Muda de emprego De uma hora para a outra Porque pega pau Com os clientes Foi trabalhar Naqueles armazéns Do interior Um dos sacos É na calçada Saco de farinha Feijão Macarrão quebrado Arroz Comida para passarinho Miro já tem 85 anos E a bichinha que trabalha lá 20 anos Verinha Cabelo preto Zóio de jabuticaba Olha as coxas A bunda empinada E o véio tarara Daqueles véi Que quando vai dar Uma arregaçada Na calça A boca da calça Sobe Eita Verinha Verinha Deu uma rabissaca Mostrou o fundo da calça Ela diminui E ele disse Verinha vem cá Verinha disse Diga seu Miro Ele disse Pode me botar na polícia E com uma série Eu tinha coragem De te dar mil real Para ele dar uma trepada boa Velho safado Vou dizer ao delegado E vou avisar meu noivo Ele disse Diga É 500 Sei que é dele Agora antes de você ir Você já vai me levar preso? Antes de você ir Deixa eu dizer como é o esquema Ih tem esquema velho safado Escute Eu vou botar os mil real no chão Você vem nua Se baixo Pega o dinheiro Vai embora Se der tempo De eu fazer alguma coisa Aí a bichinha Deu um freio E disse Ah é assim Quer dizer que eu Com 20 anos A junta Tudo molinha Me baixo Pega o dinheiro Eu nua O senhor Com 85 Ainda vai Desensacar a camisa Tirar a calça Tirar o cinturão Tirar os sapatos Eu posso falar Com meu noivo Ele disse Fale Filho O velho Indoidou Isso que foi Ele disse Quer me dar mil real Vamos botar esse velho Na cadeia Calma filho Tem um esquema Ele vai botar os mil no chão Eu venho sem calcinha Me bato Pego o dinheiro Ele sai assim Ele vem Filha Vai ser fácil demais É ligeirinho demais Faça o seguinte Faça o seguinte Filha Peça Dois mil Tá certo Agora quando pegar no dinheiro Vai ser fácil Me ligue Isso tá certo Filha Meu noivo disse que Dois mil Mil não dá não Só faz por dois mil Que Dilma levantou o preço de tudo Tá de lascar Verinha É o dinheiro que eu tenho Minhas economias Dois mil Verinha Mas eu vou arriscar Deu duas Três horas da tarde Quatro horas Cinco horas E o caba Tá vendo o que é Oi grande Eu devia ter pego os mil Fui me empolgar demais Pedi dois mil O velho não teve Verinha nem ligar Ligou Mas vou ligar pra ela Verinha e aí O velho desistiu Desistiu uma porra Isso é um velho Filho da puta Isso que foi Verinha Me deu os dois mil Tô de moeda Eu tô aqui Eu tô aqui De quatro pé Quando eu pego Cinquenta Cai cem E esse velho fresco Atrás de mim Assuviando uma porra De uma música Que eu já tô De saco cheio Diz que música é essa Ele disse ele é o tempo Todinha atrás Aí ninguém aguenta Digo Vicente Se você só acha Coisa ruim No país da gente Procure alguma coisa boa Ele disse tem Antigamente Os caba morria Cedo demais Você chegava no lugar Ele olhava assim Olha aquele velho O caba tinha cinquenta anos Era velho Antigamente Hoje estão morrendo Você não sabe nem a idade Isso é bom Os cinquenta anos O caba tá um boizinho Atrás das pintinhas Todo bonitinho Carreiro esportivo Tá Não sei o que Moendo Zé Perto lá de casa Tem um velho No sítio Que ninguém sabe nem a idade dele O velho é todo enfiado Aquele couro da barriga Preto de levar só Ele nuda a cintura pra cima Numa casa velha De pano de açúcar A casa velha Daquele de sítio Com duas folhas O caba do IBGE Chegou lá Diz Quem é? Se é o IBGE Abriu o sol no zóio E aí ele Diga O cara disse Eu sou do IBGE Queria fazer umas perguntas Para os senhores Faça O nome do senhor José Amanso Darciú Idade Eu não vou mentir Para o senhor Quando eu inteirei Em noventa e oito Eu parei de contar Faz muito tempo Na faixa De dez a doze anos Essa casa é sua? Não Essa casa é de uma mãe Eu estava do IBGE Eu fui ficando meio Como é o nome de sua mãe? Ele disse Maria José Amanso Ela está em casa? Não Mamãe saiu Mas pai Aí o caba disse Eu quero ver agora Mas vão demorar Disse Eu acho Que vão Que for visitar A vovó Que está gripada Família nova Do cabrunco Vicente disse Zé Você ri demais Com essas coisas De véi Uma ovelhinha É muito maltratada Nesse país da gente Zé Você vai no Japão Os véi Caem nos pedaços Mas é a fonte De inspiração É fonte De inteligência Um jovem No Japão Quando o quer Se informar De alguma coisa Procura um idoso Que ali é a experiência No Brasil O idoso É renegado Você não chega Em lugar nenhum Desse Brasil Pra dizer Que tem política Pública Pra amparar Os véi E o país E o país da gente Tá envelhecendo Bom Ou mal Quem construiu Esse país São os idosos Idoso do país É tratado Como cachorro Você sobe Você sobe no ônibus Tem um cabalá Sentado Calção folgado Cabelo rapado Uma pop De uma senhora Com quatro bolsas Vai pra um lado Vai pro outro E o safado Não se levanta Pra dar o lugar Rapaz E o negócio Desse cabalá novo É tirar onda Com os mais véi Papai Tomando um coco Numa bodega Um cabinho Do cabelo rapado Com a turma dele Vamos tirar uma onda Com aquele véi O rapaz Da banca de bicho Disse Não faço isso não Esse povo é inteligente demais Não brinque Que inteligente porra nenhuma Rapaz Meu tio Aí o pai disse Diga O senhor sabe Como é que capa a véi Não Mas costura a boca Todo mundo rio Pra dizer que o pai Só trabalhava com a língua O pai tomou água de coco Disse Meu filho sabe Como é que capa Boyzinho Ele disse Sei não meu tio Como é Eles costuram o cu Só aí Eu não disse a você Que não tirasse onda Zé Tu sabe que pai Pega alo e vê Pai deu uma mãozada Em cima da mesa E disse Olha aí A juventude Que nós estamos formando Vive de deboche Com os mais véi Agora eu Na minha idade De 92 anos Não tenho ciúme Desse menino De 18, 19 e anão Eu Faço coisa Que menino de 18, 19 Não faz O pai se empolgou Zé Tinha uma véi Que mora vizinha A gente com o mar dele Aí disse Oh Tom pai Pelo amor de Deus O que é que tu Com 92 92 anos de idade Faz Que um menino de 18, 19 Não faz O pai viu Que não tinha nada E disse Dô dois nós na rola Aí o cara disse É mesmo É mesmo Aí Aí os meninos novos Não faz não Não faz não Que é tudo Durim, 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 durim Faz não Zé É triste a situação Dos idosos Porque se você tiver em casa Zé Um véi Com 92 anos de idade Ou mais de 90 Que o queixo dele caiu O zoita fundo Suspenda logo a medicação Você está jogando dinheiro fora Ele já morreu e não sabe Porque o véi quando cai o queixo Desliga aqui Ele nem pega mais AM, nem FM Nem raio comunitária Tanto faz aqui Como na lua Ele não dobra mais as pernas É os meninos agarrados No pijama Vovô, por aqui Não, vovô, é pra cá Zé Um véi quando chega nesse estágio Eu vejo O jeitão dele Pijama de manga comprida Uma lata de vique no bolso Que ele abre Dá umas dedadas na lata E Olha as goipadas Não tire o pé não Com você aí Não pode Tanje gato Não pode tanje gato Ele disse Não Ele comece esse negócio tanje gato Ele se caga Fica aquele freio de bicicleta Ele não pode botar muita pressão Outra É uma Noda de mijo Porque o véi não vai mijar Ele vai se mijando O caba quando é novo Zé Ele chega na porta do mictório Olha Tá aqui na porta Conversando com os outros A rolinha de lado Apontando pro mictório E ele conversando E o mijo O caba quando tá véi Zé Dá pena Se você vê um véi Depois de 90 nu É de doer o coração O saco fica aparecendo Duas bolas de sinuca Dentro de uma meia social Aquela pelanca Aquele cozinho de gaveta Aquela bundinha de raquete mucca Depois de véi Não aparece mais ninguém Pra cortar as unhas Pra ajeitar É aquela penteieira Que ele para Encostado No mictório Vai caçar a rolinha No meio dos penteios A bichinha tá enrolada Parecendo esses apitos De festa de menino Língua de sogra Ele mete a mão E fica Ai, 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 ai Aí quando pega no beiço dela A bichinha já vem Com as bochechas Cheias de mijo Pensando que vai longe Ela faz Molha a mão Molha a roupa Não cai um pingo Dentro do mictório Zé É triste Aniversário do véi O véi não tá nem aqui Pra que fazer aniversário Pega o pobrezinho do véi Bota sentado numa cadeirinha Neto, birneto, tataraneto Agarrado em coxa Cheio de galinha Pedaço de carne Camarão Tomando cerveja Jusque E o véi Entra um garçom Com um pratinho Cheio de pastel salgado Olha o véi A filha mais velha Dá uma raquetada Na mão dele Papai E sua pressão Vai começar Olha A mão do véi vermelho E é aniversário dele Do outro lado O Zé Entra um garçom Com um pratinho Com um brigadeiro Brigadeiro é sacanagem Quem é que não gosta De brigadeiro O zé do véi Chega e fica brilhando Lá vai ele O filho mais velho Pega os dedos dele Parece que vai chorar E sua diabetes Pete papai Se lembra que ontem Sua glicose Deu 450 papai O senhor tem que entender Que o senhor Não é mais um homem O senhor é uma cocada papai E o véi lá Aniversário deles Aí Os dedos doendo Outro lapiado Lá vem uma menina Com uma bandeirinha E os guaraná Nos copinhos descartaram O cara disse Volte Fátima Volte Fátima Você não sabe Que papai tem uma úlcera Não pode tomar refrigerante Se lembre que ontem Deu um azia em papai Que queimou os cabelos do peito Tá lá o véi Vai pra um lado Vai pro outro Vai pro outro E apruma Zé esse véi não aguentou Deu um grito Porque eu acho que foi o último grito dele Depois ele morreu Porque o véi não aguentou esse chameleco pra lá e pra cá E deu um grito Dá pra me soltar Eu não posso comer saigado Eu não posso comer um doce Eu não posso tomar um guaraná Quando tô me arreitando Aprende a andar Com o auxílio das pessoas Depois começa a crescer Tem espaço pra errar Atinge o topo da parábola E depois vai descendo A gente termina Como começou Sem dente Dando trabalho pra andar Cagando na fralda É assim mesmo a vida Isso é mesmo isso né Mas é isso E ainda tem um povo pra enganar É o povo da melhor idade Melhor idade no caralho Acaba cagando em fralda Dando trabalho aos outros Vai pra uma porra Melhor idade é de 18 a 24 Pau duro As meninas querendo transar Ei Porra de 90 anos Melhor idade As pobres das velhas Bota as velhas pra dançar Ai meu Deus Se vindo de ridículo Zé Mãe morreu Pai tá com 98 anos O primo dele Joca Tá com 94 Joca sempre foi solteirão Agora pai e mãe morreu Ai os dois moram No sítio Na mesma cama Cama de casal Cabeça com cabeça Porque já tão velho Isso é um primo Mas se mesmo a mulher Que eu mandei Tomar conta dele Essa semana Deu uma confusão Ela veio me chamar Que pai tava brigando Com o primo Brigando ele sim Disse que pai chegou aí No escuro do quarto Pai dizendo Troca 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 Acorda aí Troca Aí troca O que é O que é Miro Troca Me diga uma coisa Você tá tocando punhenta Você tá tocando punhenta Eu tô Por quê? Porque essa não é a sua não Boa noite João Pessoa Pessoal Eu só tenho que dizer uma coisa A todos vocês Aqueles que eu sou mais próximo Que eu sou mais chegado Saiba que o meu amor Pelos meus amigos É incondicional Eu sou daquele Que tenho até ciúme Dos meus amigos Quem é meu amigo Sabe disso Eu não sei se é errado A gente Amar tantas pessoas Gostar tanto delas Assim Eu fiz uma preferência Na minha vida Passei por todas As grandes emissoras De televisão E chegou a hora Que Quando eu passei Pela escolinha Eu disse a Chico Chico No dia que você Terminar com esse programa Eu vou me embora Eu não tenho nada Que fazer aqui Ele disse Zé O nome disso É Fidelidade Está difícil Nas pessoas Mas é desse jeito Quando terminou o programa Eu vim-me embora E não é por falta De convite Sei que eu tenho Muitos amigos na televisão Que estão com raiva de mim Porque eu não posso atendê-los Só que Eu não vou deixar De atender um produtor Do interior Por menor que seja Que trabalhou Que investiu Seu dinheirinho em mídia Isso e aquilo e aquilo outro Eu não vou deixar de atendê-los Para ir para a televisão Fazer coisas Que não é a realidade Então eu prefiro Estar no meu nordeste Onde se eu não for o rei Eu sou o vice-rei De que ser mais um Nesse humor sem graça Que está passando na televisão Gostaria E torço Se você é alegre E sabe contar piada Cara Nós estamos precisando De muita gente Talvez as pessoas Tenham me criticado Por eu não ter ido ver Meu irmão Shaolin Eu não gosto de ver Ninguém sofrendo A imagem que eu tenho De Shaolin É ele vivo Bacana A gente sorrindo E brincando Rezo por ele Aqueles que me conhecem Sabe Amo de paixão Mas vê-lo Não quero A gente vai se encontrar Em outro departamento Então Prestigie os que vêm lhe fazer rir Sorriem muito Brinquem muito Essa vida É uma gota de éter Ela passa muito rápido É hoje Não é amanhã Então sorriem muito Brinquem muito Namorem muito A vida é pra ser feliz Em vez de brigar em casa Porque quando você briga Com uma mulher Que passa 20 minutos Brigado Se você for contabilizar Foi ruim Deixa eu dar 10 beijos 20 abraços 5 trepadas Pra quem é bom Não é o meu caso Então vamos trocar Essas coisas Se vocês acham Que os programas De televisão São bacanas Morreu 12 Morreu 40 Morreu 25 Eu desligo Porque eu não tenho Funerário Eu ainda não vi Nenhuma empresa De comunicação Na porta da maternidade Cândida Vargas Acaba de nascer Quatro meninos Tem dois lourinhos Um zaroi Tem um gorim Tem um da perna frosta Só notícia ruim Pra evitar essas notícias Eu coloco música Ou escuto uma coisa melhor Porque a vida Já está muito aldiada Será possível que a gente Vai continuar vivendo Rendido Sem poder andar Na rua tranquilamente Sem ver os filhos Da gente passear Eu sei que Para os pais de família É um tormento O filho dizer Que vai sair O cara passa a noite Toda e acorda Deu ou não Porque eu tomo logo Meu rivotril Do quatro cangapés E lasco Brincadeira Eu desejo Nessa noite Que papai do céu Levem vocês todos Para casa Na mesma alegria Que trouxeram vocês Todos até aqui Obrigado Meus amigos Meus conterrâneos E entendam Amo Todos de coração Muito obrigado E uma boa noite E uma boa noite